Hoje tem Champions League, eu vou te falar aqui pra tu, a jogadinha manjada de cada time. Começando pelo Real, com esse dribizinho aí, humilhante, rotineiro do Vinicius. Aí ele puxa pra ponta daquela ciscadinha nojenta, cruza na área e quem tá lá pra empurrar pra rei? Ele mesmo. Caim Benzema. Essa é manjada, mas como de pobreza o adversário não pega. A jogadinha manjada do City começa com ele. Grinch, batata de pão gol. Ninguém marca, com medo das batalhas, ele chuta de qualquer jeito. Alaninho nem quis, já tem gol demais, mas você sabe como é que é, né, papai? Se tem City jogando. Tem gol do Roland. E tem deboche com as madeixas e tratatas. Aí, like. A jogadinha manjada do Mila. O zagueirão desarruma o topete do Giroud na área. Pênalti. Agora, mais razão, porque na botela da penalidade tem o Rafael Leão. Ele ajeita a bola com carinho. Dá aquela amassadinha na grama. Bateu pro gol. Jogadinha manjada da Inter de Melão. Varela carrega da pelota. Cruza perfeito, parece até que foi com a mão. Quem tá na área? Ele mesmo. Lukaka. Gol de cabeça do homem. Varela se excita. E Lukaka mete a mala, mas eu prefiro Adriano Imperador. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele.